Quando o lutador tira a camiseta, porque está revoltado! Ele é a maior luta de todas, ele é o maior lutador de todos, que o Eddie só vai voltar agora em 2029 por conta da lesão, tirou sarro e apareceu o Christian e disse que ele não está liberado para lutar, mas que ainda quer lutar com o Randy Orton numa on-session-at match, eu acho que é isso. E aí eles marcaram uma luta para o main event daquele Raw. Logo depois tivemos uma luta entre Kevin Owens e Angel Garza. Esse trio aí de Angel Garza, Andrade e Zelina Vega está começando a ruir, mas a Zelina não quer deixar. E a luta em si foi muito boa, começou bem legal, uma luta de Raw, foi rapidinha, mas foi bem legal. O Kevin Owens venceu o combate e no final ali eles ficaram se encarando, a Zelina tentando ajudar e continuando o Raw. E aí mais uma promo, porque eu tenho que falar dessa promo, porque agora Bob Lashley se divorciou da Lana e a Lana agora está solteira mais uma vez, sem Rusev, sem Bob Lashley. Aí uma luta bem maluca de Street Profits e Vick Raider contra Akira Tozawa e os ninjas. Cara, foi uma luta bem louca, muito legal assim. E aí quando o Gigante apareceu, os Street Profits e os Vick Raiders se juntaram ali no meio, tem um gigante né, um ninja gigante. E chamaram o Big Show, aí o Big Show deu uns socos para lá, uns socos para cá e o Akira Tozawa saiu com o Gigante e não aconteceu nada. Foi isso a luta. O Monday Night Messiah apareceu e ainda continua atrasando a vida do Rey Mysterio. Diz que o filho dele irá se juntar a sua seita né, vai ser um de seus discípulos. Só que aí apareceu o Dominique, bateu em todo mundo e saiu correndo. Praticamente foi isso. Foi bem legal de ver o Dominique lutando um pouco né, batendo em todos os seus seguidores e no Setor Orleans e depois fugiu pela plateia, foi bem legal. Tivemos uma luta de dupla feminina das Iconics contra Liv Morgan e Natalya, que foi bem rápida. As Iconics venceram o combate e logo depois desafiaram Sasha Banks e Bayley para uma luta de título né, valendo cinturão de duplas. E aí eu quero perguntar uma coisa para vocês. Nos bastidores nós tivemos Natalya e Lana conversando e trocando olhares. E aí, o que vocês acham que vai acontecer? Será que teremos uma dupla ou um casal novo na WWE? Cara, eu não entendi muito bem o segmento. O que vocês acham? Comenta aí embaixo para eu saber. E parece que o Shelton Benjamin começa a fazer seu real turn de pouquinho em pouquinho. Primeiro ele conversou com o MVP, depois tivemos uma luta entre ele e o Shelton Benjamin. Que estava uma luta bem legal, o Shelton Benjamin tentou ganhar roubado, não conseguiu. Só que aí o Apollo pegou e ganhou roubado, segurando nas cordas. Foi muito maluco, ele saiu ali rindo e tal. E parece que começa essa real turn do Apollo agora. E aí uma luta que foi se estendendo pelo Raw inteiro com várias promos. Do R-Truth fazendo valer o cinturão dele. Depois valendo o cinturão do Drew McIntyre. Uma luta de tags. Foi bem legal. Esses momentos que tivemos nos bastidores. E aí fomos para a luta de duplas. Do R-Truth contra o Drew McIntyre. E Bob Lashley contra a MVP. Uma luta valendo o título da WWE. Olha que coisa doida. O combate foi bem legal. Eu gostei de ver dessa interação do Drew McIntyre com o R-Truth. O R-Truth é um show à parte, não tem como. E aí no final, quem ganhou foi o R-Truth. O Drew McIntyre fez um Claymore Kick na cara do MVP. O R-Truth pegou, subiu na terceira corda, fez um splash e venceu o combate. E aí tivemos uma luta da Asuka contra a Nia Jax. Uma luta de força contra velocidade, né? A Nia Jax estava dominando o combate até uma hora que ficou brava com o juiz. Ou empurrou. Ele ia terminar a luta. Quando ele ia terminar a luta, a Asuka fez um roll-up e os golpes mais perigosos da WWE. O juiz contou rapidinho e a luta acabou. E aí a luta esperada, né? R-Truth contra Christian. E não aconteceu luta alguma. O Rick Ferrer apareceu tentando convencer o Christian de não lutar. O Christian mesmo assim não quis, não quis saber, foi lutar. E o Rick Ferrer acertou um low blow, um golpe baixo em Christian. Logo em seguida o Randy Orton tirou sua jaqueta, deu o punch kick e acabou o combate. E assim terminamos o roll. E aí galera, o que vocês acharam desse roll? Gostaram? Primeiro roll sem o Paul Heyman. E aí, o que vocês acharam desse roll? Comenta aí embaixo pra eu saber. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like no vídeo. Até uma próxima e tchau!